O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está situado em Manaus e é o terceiro em movimentação de cargas do Brasil. Por seu terminal de cargas passam a demanda de importação e exportação do Polo Industrial de Manaus, que reúne mais de 600 indústrias. Em parceria com a Schaefer Logística e Automação, uma empresa com capital 100% nacional, a Infraero investiu num sistema automatizado de movimentação e armazenagem de cargas, que proporcionou maior agilidade e segurança, além da otimização do espaço. O sistema de armazenagem automático do TEKA-EG está dividido em dois setores, azul e verde. Onde o setor azul trabalha com a movimentação e armazenagem de caixas com cargas de até 30 kg e o setor verde com cargas paletizadas com capacidade de até 1.000 kg. As cargas desembarcadas no TEKA-EG chegam acondicionadas em paletes aeronáuticos e no processo de recebimento estes paletes são desmontados e as cargas, que atendem às dimensões e pesos para armazenagem no armazenagem automático, são acondicionadas em caixas e paletes, dando início ao processo de armazenagem. Todas as cargas são identificadas por uma etiqueta com código de barras, que contém as informações necessárias para sua movimentação e armazenagem. São cadastradas no sistema da Infraero TEKA Plus e associadas ao número de identificação do palete ou caixa plástica. A integração perfeita entre o sistema da Infraero e o sistema chefe de gerenciamento do armazen, SGA, permite que as informações do cadastro sejam repassadas automaticamente para o SGA do setor verde ou do setor azul, conduzindo a movimentação dos transelevadores de maneira rápida e segura, até o armazenagem vertical ou a entrega na saída das cargas para os clientes. As cargas são encaminhadas para o setor verde por quatro entradas. Logo no início do processo, as cargas seguem até o portal de identificação, que faz a leitura das informações contidas nos códigos de barras dos paletes e confere o peso através da célula de carga integrada nos transportadores de entrada. Para cargas com informações em desacordo com os padrões de medidas e peso, é mostrado um sinal de alerta no display eletrônico, que anuncia a retirada da carga para seu recondicionamento. As cargas que estão dentro das normas seguem o processo de armazenagem, onde o eficiente sistema chefe de automação e movimentação garante a agilidade na armazenagem e na entrega das cargas. O sistema de automação realiza uma seleção dos endereços livres, de acordo com as dimensões de cada carga. A carga segue seu percurso por transportadores horizontais tracionados para os berços de entrada do corredor correspondente da melhor posição de armazenagem escolhido pelo SGA. O setor verde possui 5.880 posições de armazenagem para paletes com capacidade de até mil quilos e opera com 6 transelevadores com altura de 12 metros cada. A planta de movimentação conta com 373 metros de transportadores, integrados por 20 transferidores a 90 graus e 6 saídas com elevadores integrados em transportadores de 3 pistas. As cargas do setor azul, após serem identificadas, também são acompanhadas pelo sistema de gerenciamento do armazenagem. O setor azul dispõe de 4.988 posições de armazenagem para caixas, que são movimentadas por uma planta com mais de 402 metros de transportadores, integrados por 4 elevadores de caixas, com transportadores de correntes tracionadas e 4 mesas giratórias. Um transelevador tipo mini-load recebe as caixas no berço e as encaminha até a posição de armazenagem, ou as disponibiliza para entrega conforme a determinação do sistema gerencial. A sala de controle monitora o sistema através de aplicativos de gerenciamento e supervisão dos equipamentos. Os pontos de decisão para entrada e saída das cargas e a identificação das pessoas que têm acesso ao armazém é feita por meio de um circuito de câmeras de vídeo, que garantem um autocontrole de todo o espaço do armazém. O processo de saída de cargas do armazém é realizado através da solicitação da carga pelos clientes para o sistema Teca Plus, que é repassada automaticamente para o sistema SGA, que verifica a localização da carga e envia um comando de movimentação ao transelevador. Este faz a busca na estrutura de armazenagem e a coloca no transportador de saída. As cargas seguem por transportadores horizontais e via elevadores são disponibilizadas ao nível do piso e direcionadas aos canais de entrega, conforme a determinação enviada pelo sistema da Infraero, onde ficam aguardando para serem liberadas pelo operador responsável. Após a fiscalização e liberação da Receita Federal, as cargas são encaminhadas para as docas de entrega. Com este investimento, a Infraero obteve um ganho no aproveitamento da área construída e ofereceu integridade e segurança para as cargas, com uma operação limpa e com velocidade de fluxo, melhorando ainda mais o atendimento ao cliente.